Fala aí pessoal, tudo bem? Sandro Padial aqui, canal Padial Jiu-Jitsu. Hoje estou me apresentando sem empolgação, porque estamos aqui para fazer um vídeo de tributo ao Ricardo Azuri, que teve sua passagem há poucos dias. Bom, a gente fez uma entrevista com ele recentemente, foi uma das grandes entrevistas que a gente fez, um cara fantástico. Então já fica a recomendação que você veja essa entrevista, vai ser muito bacana você conhecer essa pessoa e conhecer a história que ele contou. E tudo que ele falou naquele vídeo, muitas das partes que ele falou foi do Hollis Gracie, que foi seu professor. Então trouxe à tona várias histórias inéditas, algumas não tão inéditas, mas contadas de outro ponto de vista. E de alguma forma, de alguma conexão, não sei o porquê, mas no final da live a gente acabou falando de música, e aí eu puxei cinco discos que ele gostava, porque em uma revista ele havia citado. Ele falou de um disco do Milton Nascimento, que eu não conhecia. Assim que acabou a live, fui escutar. Achei o disco fabuloso, que é o Milagre dos Peixes. Acredito que, se quiser, nunca havia escutado esse disco. Não me critique. Mas eu fui conhecer ali com ele. E aí a gente teve uma conexão muito rápida, teve duas mensagenzinhas ali sobre isso. E essa conexão pela música, que é uma conexão que eu fiz muito bonita com o Mestre Hazel Grace também, a qual eu troco mensagens aí hoje. Temos uma conexão talvez diária, falando de música. Ele tem as músicas do Baden Power, que ele toca com o filho do Baden, na verdade. Ele canta. E eu, como gosto muito de música, a gente fez uma conexão bonita. E, Ricardo, música, Reiso, música, eu, música, o Reiso acabou me mandando um vídeo. Eu não diria que é ineto, é uma joia rara, na verdade, do Rollins Grace com o Ricardo Azul. No Pantanal, num momento assim de descontração. Mas, pô, um cara tão especial, como o Rollins, o Ricardo também, a gente conheceu um pouco, mas um cara muito especial. A gente, de certa forma, conectou com esse vídeo aí no dia do falecimento dele. Então, acho que o Ricardo acabou jogando esse vídeo aí nas nossas mãos de alguma forma, para aqueles que acreditam em algo diferente. Fábio, queria que você também falasse um pouco do Ricardo. É um vídeo, né, de tributo curto aí. Então, deixa as suas observações aí. Obrigado, Sandro. Realmente, a gente fica muito triste, né, com a perda dessa grande pessoa, ser humano, que é o Ricardo Azuri. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, acredito que no ano passado, já conheci o trabalho dele. e algumas conversas pelo telefone quando eu conheci ele. Eu comentei, o Ricardo Azuri, para quem não sabe, ele é um profissional do áudio e vídeo, né, fotógrafo, produtor de documentários, um cara que tem uma vivência desde 1977, se não me engano, produzindo fotos, vídeos, fantásticos, né, um cara que rodou o mundo, né, para conseguir boas imagens. e ele fez também uma série que eu gosto muito que chama Arqueologias, né, é uma série para quem gosta de, dessa parte de, não só de pinturas rupestres, achados dos primeiros humanos pré-históricos aqui no Brasil, né, ele fez uma série documental que está passando em alguns canais por assinatura, Canal Brasil, foi onde eu vi, e eu fiquei fascinado por essa série, fiquei assistindo várias vezes, e teve uma passagem muito interessante que me marcou muito com o Ricardo Azuri, logo que eu conheci ele, eu comentei, né, do meu interesse por esse tema, e falei, olha, assisti tantas vezes que minha mulher fala, olha, você está assistindo de novo isso, eu não aguento mais, né, você está assistindo de novo esse, né, e eu falei, pô, mas eu gosto, não enjoo de assistir, e aí minha mulher era obrigada a ficar assistindo comigo também, porque às vezes estava junto comigo na sala, né, e eu comentei isso com o Ricardo, e ele imediatamente, assim, me mostrou, assim, esses pequenos gestos que mostram, né, como é o ser humano, né, ele falou, pô, Fábio, pelo amor de Deus, então faz o seguinte, daqui a pouco eu vou te mandar esse vídeo para você assistir sozinho, aí no seu computador, aonde você quiser, para você não ter que ficar incomodando sua mulher, eu vou te mandar, você não vai precisar ficar esperando mais passar no Canal Brasil, ou seja, em qualquer outro canal, né, por assinatura, onde você é obrigado a esperar passar, né, e aí ele me mandou, e até hoje eu assisto esse documentário, recomendo que vocês procurem esse trabalho de fotos e vídeos do Ricardo Azuri, né, ele tem várias produções, ele foi o fotógrafo, entre aspas, né, oficial, tem uma história que depois se vocês quiserem ver o vídeo vocês vão saber, do primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu, em 96, ele estava também fotografando aquele famoso desafio do jiu-jitsu contra o Muay Thai e a luta livre em 84, né, tem imagens sensacionais do Ricardo Azuri, ele estava ali na beira do ringue, as grandes fotos desse confronto que foi histórico para o mundo do jiu-jitsu, da luta livre, do Muay Thai, foram clicadas pelo Ricardo Azuri, então ele realmente é uma personalidade ímpar, que merece ser lembrado, né, agradecer de novo ao mestre, o grande mestre Hazel Grace, que assim que ficou, assim, na verdade, eu acredito que talvez nós do canal do Padre ao Jiu-Jitsu aqui, fomos um dos primeiros a saber fora da família, porque teve um cunhado dele que fez um comentário lá informando a gente, né, então o canal realmente aproximou a gente, né, com os familiares dele, e a gente, assim que confirmou a notícia, né, desse acidente automobilístico, um acidente de carro que ele teve, né, e a gente falou, né, começou a falar com as pessoas, o mestre Hazel teve acesso a esse vídeo, que é sim um vídeo inédito até então, né, um vídeo que está, a gente pode ver que está o Ricardo Azuri e o Hollis, né, lá no Pantanal, como o Sandro já falou, imagens sensacionais, então, nosso tributo aí, essa grande personalidade, quem tiver, quem gostar, né, não só do Jiu-Jitsu, vale tudo, enfim, e de áudio e vídeo, com certeza vai gostar muito de ver a entrevista dele, é realmente uma pessoa que merece ser lembrada e vai fazer muita falta aí com a gente. Para finalizar, pessoal, duas coisas que me chamaram muita atenção na entrevista dele, vale a pena você ver lá, principalmente nesse ponto, até o Fábio fez um corte sobre isso, ele comentando as peculiaridades que levaram à morte do Hollis Gracie, então ele estava falando das coincidências, até os contrassensos ali, do que o Hollis não fazia, aquelas coisas e tal, e ele relatou aquilo com uma, com uma, assim, com um ar, assim, de suspense, por que disso tudo, né, e a gente se conectou, ele contou a história dele, não deu nem um mês e houve esse acidente com ele também, assim como o Hollis. Esse vídeo coloquei no meu canal, o vídeo do que eu acabei recebendo dos dois juntos no Pantanal, e eu mandei para algumas pessoas que eu gosto bastante, Rob e admiro, um deles eu mandei para o Rickson, porque o Ricardo também é amigo de infância do Rickson, né, e o Rickson escreveu assim para mim, agora os dois estão juntos de novo, e é isso aí, espero que a família esteja bem, que haja uma pronta recuperação da esposa dele também, que também estava junto, né, e é isso, fiquem com Deus, um abraço.